Oi, tudo bom? Bom, pra quem não me conhece ainda, meu nome é Robson, Robson Francisco e eu sou do Pomar na Lange. Hoje eu quero fazer um vídeo curto e compartilhar com você que já vem acompanhando o meu canal. É uma surpresa agradável. Ou seja, aquilo que eu esperava que ia acontecer, aconteceu. As sementes germinaram com 6 dias e algumas já estão em tamanho de 1 a 2 cm. Eu vou ter pimentão amarelo o ano todo agora. Eu contabilizei no vaso que eu coloquei, visivelmente foram 27. E as outras que ainda estão germinando, totalizou 47. Duvida? Dá ele ali agora. Olha aí. Não sei se o foco vai estar bom. Deixa eu tentar focalizar agora. Pronto. Veja como é que elas estão. Já tem praticamente 1 cm de tamanho. De tamanho. Esse é o pimentão amarelo. Veja aqui lá dali. A data eu coloquei aqui, 10 de 10. Hoje é 16 de 10. Veja que maravilha. Sem segredo, pessoal. Nós plantamos, regamos, mas quem faz crescer é Deus. Eu duvidei um pouco porque como esse pimentão foi cultivado em estufa, eu achei que ela não ia vingar. Mas, como você pode ver, estão fortes, bastante verdinhas. Deixa eu dar um foco aqui. E outra. Fora as outras que ainda vão germinar, né? Algumas não germinaram, porque provavelmente seriam aquelas que estão vazias, que boiam na água antes de a gente plantar, né? Como eu mostrei no vídeo anterior, é interessante que você coloque na água para que tenha uma certeza de quais irão germinar. Então, de hoje a 8, eu estarei fazendo um novo vídeo mostrando como é que elas estarão futuramente. Infelizmente, eu vou ter que eliminar alguns, porque eu não vou ter espaço para todos. Eu gostaria de doar para vocês também, essas mudas. Eu vou escolher aqui alguns vizinhos que eu tenho e fazer doações. Eu reguei apenas duas vezes, no primeiro dia, no dia 10, no dia 13, ou seja, de 3 em 3 dias eu estou regando. E como você pode ver, a terra já está começando a ficar seca. Então, eu vou regar hoje e daqui a 3 dias eu vou regar novamente. E eu estou colocando no sol da manhã. Ou seja, eu deixo a parte do sol da manhã pegar toda nela. E o período da tarde, ela não pega o sol. Eu preferi deixar só o solzinho da manhã, porque o sol de meio dia e a tarde, eu acredito que iria secar. Mas aí o resultado, como você pode ver, é muito bonito. Pois é isso. Se você gostou, curte, compartilhe o canal. Tá bom? Obrigado.